3, 2, 1 Quero de qualquer jeito Com raiva ou medo De fogo ou desejo Suas virtudes E os seus defeitos Põe tudo na mala Não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vez e sem Meu coração tá pronto Esperando por você Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vez e sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem bater Às vezes me perguntam Eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Passa um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Você é o que eu quero ter Não, não me deixe Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Porque eu quero mais Porque eu te quero mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Vem pra minha vida Vem pra minha vida Vem pra minha vida Que eu não quero mais nada Mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vez e sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem bater Pode entrar sem bater